Fala, guerreiro! Fala, guerreira! Mais uma questãozinha da prova da EAR 2ª 2023. Questãozinha que fala sobre potência elétrica, a potência é energia sobre o tempo, a potência é o quadrado sobre R, com o U a gente ri, com o P ri ao quadrado, para é um cara engraçado. Piu! Quem é que não lembrou dessa musiquinha na hora dessa questão, hein? Fala aí! Comente aí! Lembrei da musiquinha? Sim! Tá? Não sabe que musiquinha é essa, não é? Não tá na plataforma, não sabe dos bisus. Musiquinha que não sai da nossa mente. Então, galera, vamos lá! Correção dessa questão, tá? Essa questão eu coloquei como fácil, porém, é uma questão que você tinha que ter um pouquinho de habilidade na matemática, tá? Porque senão você poderia achá-la complicada por causa da matemática. Mas nada monstruoso, tá? Vamos lá! Um laboratório de testes encontra-se instalado numa rede de 220 volts, tá? Testado no laboratório, tá? E como é instalado, tem uma rede de 220 volts de tensão. Testado o quê? Um chuveiro elétrico de potência igual a 6.050 watts. Então, deixa eu colocar essa informação aqui, tá? Então, tem uma DDP de 220 volts. E tem a potência do chuveiro de 6.050 watts, né? Que é a mesma coisa que joule por segundo. Afim de reduzir os gás com consumo de energia, opa, quem consome é a PATH. Mais um bisuzinho. Recebeu a emissão de reduzir em 1.210 watts no valor da potência elétrica do chuveiro. Ah, então a DDP continua a mesma, né? Porque é a mesma rede elétrica. Porém, ele subtraiu de 2.210. Chama aqui de potência 1 e aqui de potência 2. A segunda potência não vai ser 6.050. Vai ser 6.050 menos 1.210, tá? Então, a nova potência vai ser 0, 5 menos 1, 4, 60 menos 12, 48, certo? 1.480 watts. É a nova potência desse chuveiro para consumir menos. Para conseguir esta redução, o estudante deverá alterar a resistência elétrica do chuveiro. Diminuindo, aumentando o comprimento, tá? Então, vamos lá. Ele quer saber o que a gente tem que fazer para reduzir esse consumo, né? O que vai ser igual, gente? Vamos botar aqui no cantinho. Vamos botar aqui no cantinho. O que vai ser igual a DDP? O que eu estou reduzindo? A potência, tá? E ele quer saber o que eu tenho que fazer com a resistência. Então, eu tenho que pegar uma fórmula que tenha potência, DDP e resistência, tá? Então, potência é o quadrado sobre R, tá? Se você quiser partir desse princípio aqui, tá? Então, ó, a DDP é a mesma. Vou botar aqui constante, tá? CTE, mostrando que ela é a mesma. Beleza? E aí, o que eu tenho que fazer? Eu quero diminuir a potência, certo? Para diminuir a potência, eu tenho que... Para diminuir a potência, eu tenho que aumentar a resistência, certo? E aí, se eu botar na fórmula do rolar, não é? Por que? Para, eu estou botando na fórmula do rolar. Porque ele quer saber o que ele vai fazer com o comprimento. Para eu aumentar a resistência, eu tenho que aumentar o comprimento. Então, eu tenho que aumentar o comprimento desse fio, tá bom? Então, aqui eu já consigo anular. Eu já consigo anular a letra A e a letra B, tá? Não é para diminuir o comprimento do fio, é para aumentar o comprimento do fio, tá? Para diminuir a potência, mantendo a DDP constante, eu aumento a resistência. Para aumentar a resistência, eu tenho que aumentar o comprimento do fio. Agora, eu tenho que aumentar o comprimento do fio de tal forma que soma 2 ohms ou soma 4, a resistência elétrica instalada. Aí, agora, eu tenho que descobrir o valor da resistência, antes e depois. E para descobrir isso, eu vou usar a fórmula da potência. É DDP ao quadrado sobre R. Como eu quero saber o valor da resistência, eu vou botar o R aqui, DDP ao quadrado aqui. E a potência que estava aqui embaixo, em cima, vai para baixo e a resistência foi para cima, certo? Essa é a fórmula que eu vou trabalhar. A DDP antes, 220 ao quadrado. Como eu falo com esse aluno, eu não vou calcular 220 ao quadrado. Eu vou botar 220 vezes 220. E a potência? 6.050, tá? Agora, aqui que os alunos devem ter se enrolado um pouquinho com essa matemática. Mas vamos tentar aqui facilitar a nossa vida? Eu vou cortar esse zero com esse zero, tá? E agora, eu vou dividir por 5, tá bom? Eu vou dividir o 220 por 5 e vou dividir o 605 também por 5. Quando eu divido 220 por 5, vai dar 44, tá bom? 44 vezes 22. E o 605 dividido por 5 vai dar 121, tá bom? 121. Olha que sacada legal, gente. Ficou mais fácil de dividir agora, não ficou? Não ficou mais fácil? Por quê? Se eu dividir por 11, se eu dividir por 11 e dividir aqui também por 11, o que que vai acontecer? Aqui vai dar 4 vezes 22 e 121 dividido por 11 vai dar 11. E agora, eu divido aqui por 11 vai dar 1, divido aqui por 11 vai dar 2, 2 vezes 4, 8 ohms, tá? Então, já sei que a resistência antes da redução vale 8 ohms. Agora, eu quero descobrir quanto que vai valer essa resistência depois, tá bom? Vou botar aqui a resistência é igual a DDP ao quadrado sobre a potência. A DDP, novamente, é 220 vezes 220. A EA, geralmente, ela coloca números para facilitar a nossa vida, tá? Então, qual é a potência depois? É 4.840. Já vi maldade aqui, tá? Mas vamos lá. Olha só, fazer a mesma coisa. Vou cortar aqui, vou cortar aqui. Eu sei que se eu dividir por 22, tá? Se eu dividir aqui por 22 e dividir aqui também por 22, vai facilitar a minha vida, concorda comigo? Por quê? Vai ficar 220 dividido por 22 dá 10, mas eu vou deixar aqui 220 e pegar o 22 e dividir por 22 vai dar 1, tá? Então, ficou só 220. E 484 dividido por 22 dá 22, tá? 484 é 22 vezes 22. Então, quanto que vai dar isso aqui agora? Isso vai dar 10 ohms, tá bom? Então, aqui era matemática, porque trabalhar com esses números aqui multiplicando daria um pouco de trabalho. Mas, cortando para lá, cortando para cá, a gente conseguiu chegar a 10. Então, o que a gente verificou? Que da anterior, tá? Dessa situação aqui antes, para a situação depois, ele teve que o quê? Somar mais 2 ohms. Então, aumentando o comprimento dela de tal forma que seja somado 2 ohms à resistência, tá? Então, a resposta é a letra C. A resposta é a letra C. C de campeões, que são vocês. Tranquilo, gente? Então, uma questãozinha de potência. Tranquila. Se você não se enrolar com as contas, fechado? E não esqueça, eu estou com você. Até quanto? Até o final da sua preparação. Mac.